Olá amigos, nós estamos aqui hoje com o Luquinhas na gravação. É isso aí Lucas, manda a brasa aí, segura aí e vai filmando. Senta aí direitinho no teu lugar. O videozinho hoje é do Lucas, hein? Vai Lucas, tá contigo. Vai falando o que tá acontecendo aí. A gente tá numa trilhinha. Uma trilhinha, Lucas? Mas pequena. Mas não tem água. Não tem nada, meio de mato danado aí, ó. Não tem nada aí, Lucas. Bicho é. Ação e a verdura. Igual o que no rolo. Olha, moço, não é a puta lá. Sim, tem até uma do rolo ali, sei lá o que. Ah, 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 ah. Não, não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E agora? Que corredor bacana, Lucas. Viva direitinho aí, ó. Aí, ó. Corredor natural. Tudo natural. Nossa senhora. Cuidado com as orelhas aí, velho. Opa, tá bom. Será que tá aí, Lucas? Tá bom. Um velho ali. O que é isso, rapaz? Velho não. É um senhor, rapaz. Ah, é, é. Como que você fala um velho? Comprador de ladinho, olha aí. Boa, boa. É, desculpa, era um senhor. O senhorzinho, vai falar um velho. Coisa feia? É. Seria um idoso. Só pensa. Segura aí, Lucas. É de cedo aí. É marrando, Lucas. Ih, agora é marrando, Robin. Não tô não. Tá passando? Mas o espelho aparece. Oi, oi, oi. Ô, Lucas, aí tá balançando muito. Ai, ai. Olha lá, olha lá. Mas não tá lá. Isso. É uma trilhinha que de repente pode aparecer até uma cobra aí, ó. Uma galinha, uma galinha. Pode aparecer que é uma galinha que é um gombo. Aí você conta a piada da Gabriela. Era uma vez a piada da Gabriela. Uma piada não, é uma história. Se põe direitinho. Era uma vez uma joaninha. Um cavalo. Qual o buraco, Lucas? Olha aí, ó. Ação e aventura. Olha lá. Ó, o Luque tá filmando o painel aí. Tá filmando o painel, Luque? Agora é lá direita. Aí, depois a gente vai. Já. Pode parar. Vai lá, vai lá. Onde? Já está gravando. Muita lama. Isso. É mesmo? É um passeio. Vamos pra comuna. Vai tirar foto é melhor. Olha. 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 Tá filmando, Luque? Aham. Olha a aventura aí, Luque. Não tem 4x4, hein? Olha. É um laço. Calma. Não tem 4x4, hein? Não. 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 Tem reduzido. Tem um carro ali. É isso aí. Terminando da nossa trilha. 100 metros só de trilha. Pode encerrar, Luque. Valeu, galera. Tchau. Parcelo, João. Vindu.